O esporte não se importa? Quem você é? De onde vienes? Ou quem os pais são? Você está confiando muito, sabe? Você tem uma banda de corda? Ou um grande short? O esporte não se importa? O que você acredita? O que você não acredita em. O esporte não importa como você chegou aqui. Quanto dinheiro ganas. Ou se você ganha nenhum dinheiro. O esporte não está contra os dois homens. Uma perna. Ou vilão. O esporte não importa que você esteja aqui para competir. E dar o jogo para ganhar. A CIDADE NO BRASIL